Bora, vamos seguindo aqui porque é o seguinte Eu vou mostrar agora, eu não, ele vai mostrar o Maranhão, esse Maranhão gosta de um fuxico, viu? Ah menina, rapaz, ele vai contar agora a história de um homem que resolveu se tatuar O negócio é que ele tem mais de 90% do corpo tatuado E ele faz questão mesmo de ser diferente Já imaginou ter 98% do corpo tatuado? Esse brasileiro encarou isso numa boa Ele que é mais conhecido como Marcelo B-Boy Foi entrevistado recentemente por um jornal britânico E virou manchete internacional Revelou que as tatuagens custaram mais de 20 mil reais São mais de 1.500 espalhadas pelo corpo do modelo Que começou a se tatuar aos 15 anos e não parou mais Além disso, ele passou por várias modificações corporais Incluindo inserção de presas no lugar dos dentes E uma língua partida ao meio para se parecer com as espécies de répteis Marcelo B-Boy é natural de Bocaiúva, Minas Gerais E afirmou que as tatuagens que mais chamam a atenção são as pinturas em seus olhos e gengivas Apesar de atrair olhares todos os dias Ele afirma só receber elogios por seu visual um tanto diferente Mas não é só ele que vem atraindo olhares do mundo inteiro Outro brasileiro que também é influenciador digital Com mais de 1.018 seguidores no Instagram Conhecido como Diabão Já fez várias modificações corporais Para se parecer com o próprio Diabo Segundo ele A esposa Mulher Demônio também já passou por várias modificações Diabão já realizou cerca de 66 procedimentos no corpo Dentre eles está uma remoção de nariz Remoção de orelhas E até amputação do dedo anelar Para ficar parecido com garras Sinistro E você aí Teria coragem de fazer alguma modificação em seu corpo?